A decisão foi coletiva entre os ministros do Tribunal Superior Eleitoral. A medida tem o objetivo de evitar fraudes, corrupção e coação. Após consulta de um partido político sobre a possibilidade de os mesários reterem os aparelhos e outros objetos eletrônicos, pois a proibição é expressa em lei, os membros da Corte Eleitoral decidiram modificar uma resolução recente do próprio TSE. A regra anterior permitia que o eleitor levasse o telefone celular desligado no bolso e sem manuseio. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, explicou a preocupação e as razões para a proibição. Milícias exigindo que a pessoa vá com o celular e grave, nem tirar uma foto, grave todo o procedimento até o confirmar, para que mostre depois que votou naquele candidato indicado por determinada milícia. Há a questão da corrupção, o eleitor não está sendo coagido, mas se ofereceu uma vantagem e se pretende que ele comprove, para receber a vantagem, comprove com aquele vídeo filmando a confirmação. E há um terceiro grande problema que são as fraudes, as tradicionais fraudes daquela pessoa que grava apertando errado um número, para dizer que houve problema na urna eletrônica. A decisão foi por unanimidade dos ministros do TSE. O aparelho deverá ser deixado com o mesário da sessão. Caso alguém se negue a entregar o celular, o mesário poderá acionar o juiz responsável pela zona eleitoral, ou mesmo a polícia militar, para fazer cumprir a proibição. A ministra Carmen Lúcia falou sobre a importância de o tribunal realizar campanhas de esclarecimento sobre o novo procedimento. Não se imagine que, porque hoje todo mundo, uma grande parte da população porta um celular, que a justiça eleitoral estaria interpretando a lei de forma rigorosa para evitar qualquer tipo de manifestação que fosse em benefício da justiça. A justiça eleitoral está dando cumprimento a uma lei que se formulou no Congresso Nacional em benefício e em resguardo do eleitor. A justiça eleitoral está dando cumprimento a uma lei de forma de manifestação.